Música 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 Você é do Calcaia? Calcaia, do Praia, Ceará, do Brasil? Caçomia do Fala, Ceará, de Calcaia do Fala, Ceará... Eu tenho um vídeo pra vocês, eu gosto... Diga... Você tá aqui pra ver com vocês, a bomba aí no nível, que pode ser? Toda hora. Ó o dia! Achei o agradeço! Agradecemos agora, a Lula do Coimbra, à Lula do Coimbra, à Lula da Marinha, Um homem que sabe de tudo aqui, que sabe de sua cara, o Mister Sampa, o embaixador de Agriás, o maestro Oliveira, o maestro Oliveira, o maestro Oliveira e o solteiro mais comissário do Brasil Marcelo Mauro. Então eu tenho que falar com a dona da provada. Hoje a gente vai estar no Agriás Governatório e também na primeira cama, na residência do Rio Macan de Assis Contigo. Hoje a noite. Fechou o dia a lá. O Neves Sampaio, o Lourenço Correio e o... Júlio Oliveira. Júlio Oliveira. Fala da toma de sequência. Só falta um santo. Só falta um santo. Tome, boa tarde. Prazer. Tome, boa tarde. Prazer. Trinta e quatro anos. Trinta e quatro, não. De muito distância.